Vem aqui pertinho de mim, compadre Depois comeu aquele peixinho lá Vem aqui pertinho de mim Vem cá, eu vou te passar o mel pra você Vem cá, brincadeira Isso aqui pra uma isca, pra um dourado Não é brincadeira não Pega mesmo Ele foi bem ferrado Olha lá o lampião também Ao vivo, vou soltar a minha Compadre aqui o lampião também Quantos quilos, meu filho? Bom, é Piau Sul ou Pia Par Piau Sul ou Pia Par Olha gente, é Piau Sul Olha Olha só que linda Quase que eu achei uma linha pela putanga aqui agora É Piau Sul É Piau Sul ou Pia Par Eu também digo Olha gente Eu acho que é uma Trabalho é ele É Piau Sul Piau Sul Viu ele Então cansa ele Isso, é assim que é bom Que trabalha o peixe Olha o tamanho de Piau Sul, gente Medida Rapaz do céu, lampião Parabéns Um baita de um troféu, lampião Isso aí, vamos que vamos, gente Vira aqui, lampião Olha gente, olha De medida passada Belo troféu, hein Vamos que vamos Olha aqui, olha Mais um Olha Dá uma olhadinha, gente Será que é o Tapeapara ou é o Piau Sul? Meu Deus do céu Rapaz, que briga Pensei que a Vale é quebrada novo Já se entregou também Não entregou nada Rapaz do céu Não está cansado não, compadre Não está cansado não Não Só se for outra Mas essa está brigando Mais com aquela outra Embolou na linha Da vara do Rafael ali Eu quero ver a primeira cara dela Ver o que é Olha o Piau Sul Olha o Piau Sul Olha aí, meus amigos Brabo aqui, olha Deixa eu acabar de tirar ele aqui O Pimbe vai fazer um treveiro Na linha do rapaz ali Calma que eu vou te soltar Meus amigos, olha só Olha Opa, calma Olha que belezura, meus amigos Piau Sul Um filhotinho Foi mais lindo Olha a coloração Esse aqui Olha a gente Fala, olha É um peixe que cresce Muito Né Esse Calma que eu vou te soltar Vai, então vai Vai, está com pressa Esse é o peixe aqui É o forte do Miranda Né É um peixe esportivo Todo mundo gosta muito De pescar com ele Pescar ele Quando ele está atacando Quando ele está comendo É um atrás do outro Né E vamos lá, gente Vamos atrás de mais Deus querido Olha, batendo um papo Falando mal da vida ali Aqui, olha Mal viu o mar Com o pai de Celso Mas Já deu uma juntada Aqui no milho Rapaz, não sei não, hein Olha Eu acho que é um pior O swing Meu Deus do céu Meus amigos Olha, nós dentro da água Tomando um banho Refrescando Meu Deus do céu Eu acho que é um pé ao sul Mesmo, cumpade Rapaz do céu E é ele E parece que é ele, né A corimba no milho Pega, né Não é mais Não Olha, gente Volta É pior o sul É pior para, rapaz Pia para E grande Essa piapara Ela é briguenta Rapaz do céu Eu não canso ainda não, gente Olha Olha o tamanho da piapara Olha Olha o tamanho Olha o tamanho Coisa linda, meus amigos Coisa linda Vai ser Vai, meus queridos Vai para a vida Vai, vai Vai crescer Oh Deus bom, hein Enquanto isso O Rafael está ali O mau lampião Limpando os peixinhos Lá em cima Daqui a pouco Vamos fazer um fritinho aqui Para não fazer aquela resenha, né Ontem eu fiz aqui Peixe frito Na janta Hoje é o dele Mais tarde Um chá chiminho esperto Com meu amigo Vilmar Com o pai de Celso E bastante tordinho, né Vilmar E vamos que vamos Já voltamos Oi, a piraputanga Para o meu amigo Vilmar levar Bora Para ele fazer um chá chiminho Olha só, gente Tomar que não escapa Ó Que dê bem pelo canivetinho Ó Esse é um peixe esportivo Esse é um peixe maravilhoso, gente E um dos mais saborosos, né Vilmar Do Miranda aqui É O dourado não pode comer mais, então Mas compensação Essa aqui Essa aqui Olha, calma É bom você adotar Para ir embora mesmo Que você vai virar um frito, hein Você vai virar Vai, Vilmar Ó Pra você levar Pra você ir lá Comer com a lua Aqui, ó Vou colocar aqui E depois você coloca alguma coisa E vamos que vamos, gente Daqui a pouco da volta Olha aqui, ó Mais um Olha Dá uma olhadinha, gente Esse aqui é o tapia-paro Ou o pia-o-sum Meu Deus do céu Rapaz, que briga Pensei que a vara ia quebrar Do novo Já se entregou também Não, não entregou nada Mas, rapaz Do céu Não tá cansado não, compadre Não tá cansado não Não Só se for outra Mas, essa tá brigando Mais com aquela outra Embolou na linha Da vara do Rafael ali Não Quero ver a primeira cara dela Ver o que que é Olha o pia-o-sum Olha o pia-o-sum Olha o pia-o-sum Olha aí, meus amigos Olha Brabo aqui, ó Deixa eu acabar Acabar de tirar ele aqui O pia-o-sum Foi um treveiro Na linha do rapaz ali Calma que eu vou te soltar Meus amigos, olha só Olha Opa, calma Olha que belezura, meus amigos O pia-o-sum Um filhotinho Foi mais lindo Olha a coloração, ó Esse aqui Olha, gente Fala, olha É um peixe que cresce Muito Né Esse Calma que você Eu vou te soltar Vai, então vai Vai, tá com pressa Esse é o peixe aqui É o forte do Miranda, né É um peixe esportivo Todo mundo gosta muito De pescar com ele Pescar ele Quando ele tá atacando Quando ele tá comendo É um atrás do outro Né E vamos lá, gente Vamos atrás de mais É Ó, gente Você vê, né Que tristeza que é Que a gente tá sofrendo aqui Um calor danado Nós estamos dentro da água Né, cumpadi, né E aqui, ó Só passando a ordem da água O peixinho beliscando Mas tá calor Hoje a previsão Hoje é pra bater 41 graus Olha quem tá vindo Olha só A sofrência Veio me visitar Depois de 3 horas Do sono Dormiu bastante, meu amor? Dormi até 9 horas Maravilha Tá descansada hoje Calma, calma, calma Luta com o peixe, homem Só porque, ó Bom dia Bom dia a todos Bom dia, meu amor Olha aí, ó Olha o corintiano, gente Com a varinha minúscula Não ia pegar Olha lá, gente Olha o tamanho da curimba Que ele pegou, gente Maravilha Olha, gente A onda que tá fazendo aqui E vamos que vamos, gente Vamos aqui ajeitar os negócios E vamos de pescaria Primeiro peixe que ele pega Aqui no Miranda Aqui, ó Falei pra ele Soltar, né Que ela é pequenininha Ele falou Marcão, nunca sortei um peixe Sorte depois, João Fala a sensação Como que é Soltar um peixinho desse É boa a sensação, não é? Isso aí Quando você voltar Você vai pegar daqui mais tarde O maior Tenho certeza E o seu filho Neto Vai ter Olha só Torou minha linha Você viu só Isso foi coisa de louco Olha, gente Eu tava entrevistando o menino aqui Falando pra ele, né Sobre a coisa Mas que juntada, rapaz Quase que levou minha varinha Da mão e ia embora Que quando é ao vivo É assim, gente Não tem corte, tá? Então, gente Então, gente Parabéns, cara Parabéns pela iniciativa E vamos atrás de mais E vamos lá